Estava pensando aqui comigo que eu queria sair do escritório e parar de gravar um pouco em casa e começar a envolver mais pessoas nesse meu projeto de ajudar as noivas, as pessoas que estão indo casar com dicas E aí eu pensei, por que não começar a convidar pessoas que estão no meio para poder a gente dar dicas juntos que relacionem a parte de fotografia e casamento também com o trabalho deles e assim ajudar ainda mais as noivas Um dos primeiros profissionais que veio em mente nessa hora foi a banda porque a banda simplesmente é parte essencial da animação da festa e essencial para que meu trabalho também dê certo E aí eu convidei a minha amiga Ludmila Amaral para poder conversar um pouquinho com vocês que eu estou indo agora no escritório dela e a gente vai bater um papo sobre ter uma festa mais animada, uma festa mais divertida que renda bastante fotos e que ao mesmo tempo vocês se divirtam que é o propósito maior do casamento e os convidados falam super bem Então vamos ali comigo, tchau! Eu acabei de chegar aqui no escritório da Ludmila e vamos bater um papo com ela aqui Você entrar? Entra! E aí Lud? Tudo bom? Tudo bem? Vamos conversar? Vamos! Chega aqui para a gente bater um papo aí e passar umas dicas legais para as noivas É nóis! Então vamos lá! Acho que a gente vai dar só uma mudançazinha aqui e trocar de posição para você vir para um lugar aqui mais confortável Show? Show! Então vamos lá! E aí pessoal, como eu falei para vocês, eu estou aqui com minha amiga Ludmila Amaral A gente veio aqui bater um papo sobre como ter uma festa mais divertida no dia do seu casamento E nada melhor que conversar com alguém que está à frente de umas bandas mais bem sucedidas aqui de Fortaleza, no setor de casamentos, de eventos corporativos e tudo mais E ela entende do que é diversão em festa de casamento Então eu decidi, falei, vou falar com a Ludmila E a gente gravar esse vídeo para trazer dicas para as noivas que vão casar E que merecem que a festa dela seja divertida E que as pessoas saibam falando muito bem de quão legal foi aquele dia do casamento de vocês Então vamos lá Ludmila, eu queria que talvez você se apresentasse para as pessoas aqui que não te conhecem ainda Muita gente pode não conhecer E diga aí quem é que você... Vamos lá! Gente, eu sou a Ludmila Amaral, eu sou cantora, estou à frente da Ludmila Amaral Band E a gente faz todo tipo de evento particular, mas sem dúvida nenhuma 90% dos eventos que a gente faz são casamentos É a nossa expertise, a gente é especializado nisso E eu faço muito evento com o Arthur, porque ele fotografa muito casamento também Então a gente divide muito evento nesse sentido E a gente estava discutindo como é que a gente podia gerar um material para vocês Dando dicas de como ter uma festa animada Porque assim, isso é uma função nossa, né, banda Sem dúvida nenhuma, a todos, assim, 98% dos clientes que vêm aqui no escritório Pedem para a festa deles serem bastante animados E isso está muito na mão da gente, mas não é só na nossa mão, entendeu? Então é sobre isso que a gente vai falar para vocês Dicas que a gente vai dar aqui para o casamento de vocês E a festa de vocês, aniversário, casamento, enfim Ser bastante animados Eu como fotógrafo, por exemplo, grande parte do meu trabalho está baseada na diversão da festa Quanto mais divertida a festa for, mais legal vai ficar as fotos da parte da festa Mais animada vai ser E isso vai simplesmente ser a base do meu trabalho, né Então eu admiro demais quando eu estou fotografando ao lado de bandas Como a banda da Ludmilla Que elas animam pra caramba Mas elas também dependem de alguns fatores De algumas coisas que são responsabilidades de vocês como noivo, né Por exemplo, eu acho que quando os noivos estão presentes na pista de dança Dançando com a banda ali, animando também Isso faz com que os convidados também se unam a eles E a festa se torna mais animada E além disso, essa energia é passada para a banda que vai conseguir animar mais ainda Concorda comigo, Ludmilla? Concordo Assim, a gente que está ali em cima do palco Depende total da energia do público, entendeu? A gente tem muita festa que, tipo assim A gente está muito animado e tal Porque o som está muito bom, a luz está muito boa A banda começou no pique e tal Aquele começo de festa sempre é mais light, né Não é toda festa que no começo o pessoal já começa muito animado Mas assim, a partir de um determinado momento Se a galera não estiver no dance Vai afetar o meu trabalho, entendeu? Com certeza Eu vou ficar, tipo assim, o que é que está acontecendo? Pessoal, a gente não está tocando o estilo certo Vamos pensar aqui Eu fico olhando a reação dos convidados A gente sabe demais quando a gente está agradando E quando a gente não está, entendeu? Graças a Deus eu sempre tenho um feedback muito positivo do público Mas definitivamente Quando a gente está com a pista cheia Não importa A gente trabalha para isso A gente pega música para isso A gente ensaia para isso Eu ofereço a melhor banda para isso, né Porque a gente tem várias formações de banda e tal A hora que a pista está cheia Depende de vários fatores, né Tipo, os noivos terminaram a foto lá no bolo, entendeu? Os noivos têm que estar na pista Eu acho que não faz o menor sentido Você fazer uma festa que você quer que seja animada E você não curtir essa festa Exatamente Entendeu? Então assim, tem muitos convidados Que ficam esperando, né Os noivos irem para o dance Para ir Os noivos estando no dance já chamam a galera Aí pronto, já vira festa E uma coisa vai levando a outra E é aí que o Arthur entra Chega uma hora da festa, né Arthur? Que a festa se concentra Eu acho que depois do cerimonial Uma hora e meia, duas horas de festa A festa se concentra no dance Entendeu? Então vai aparecer muito palco Muito banda Isso é a importância da gente ter um palco bonito também, né Porque as fotos que o Arthur vai fazer É muito ali no dance, né? Sim Na parte da festa principalmente É 90% E ainda mais agora que eu vejo muito De uns 6, 5 anos para cá Eu vejo muito as noivas querendo As noivas e os noivos querendo Uma foto de jornalismo, né? Uma foto mais espontânea e tal Então eu já fiz festa Que eu fico vendo o Arthur na espreita, né? Eu lembro daquele casamento que a gente fez No Blue Night, no Gran Marquise E tal Ele lotado lá em cima, né? Pista cheia Pista cheia E o Arthur lá espreme Tentando tirar foto Escondido Desviando do copo da galera Mas ele tá ali Pegando os momentos mais espontâneos Animados E quem tá gerando esse momento É a gente com a interação do público Então assim A gente precisa de vocês E vocês precisam da gente É um trabalho de equipe O Arthur precisa da gente, né? Exatamente E de vocês também Então tem alguns itens Que a gente tem que pesar Na hora de fechar, né? Pro tipo de casamento de cada um Acho que a gente podia falar sobre isso também Sim Pra no final das contas A gente ter o resultado esperado Que é o que? O que é o que é Extremamente animado Animado Que vai gerar fotos Extremamente divertidas E espontâneas, né? E o público vai sair falando do casamento E lembrando E perguntando da banda E enfim Então a primeira dica que fica logo É essa mesmo, né? Que eles estejam presentes no dance Curtindo junto com a banda Com certeza Assim que puder Assim que possível Vá pro dança É Logo após o cerimonial, né? Então passar essa energia Porque com essa troca de energia Entre banda e público Todo mundo vai sentir mais ainda Vai animar mais ainda E eu vou conseguir fazer a minha parte Também como fotógrafo Que é tirar fotos incríveis De pessoas extremamente animadas Sorrindo E tendo aquela troca de energia Positiva ali com a banda Então já fica essa primeira dica Fiquem na pista de dança Curtam a festa de vocês Não é barato fazer um casamento Então a gente tem que aproveitar Cada segundo mesmo Dessa festa Com certeza Tem muita festa, sabe gente? Que eu noto também Tem aquelas festas Que eu noto Que o casal se divertiu Muito E tem aquelas festas Que eu noto Que o casal ficou mais É um casal mais tímido É um casal mais discreto E eu particularmente Se eu fosse fazer uma festa De casamento Eu pensaria Poxa, eu quero curtir minha festa Eu quero estar no dança Eu quero estar com as minhas amigas Bebendo, dançando Eu quero curtir com o meu noivo Com os amigos dele Então assim Vão pro dança Assim que possível Sempre E agora a gente espera isso Com certeza A gente espera por vocês E fiquem lá Porque não se sintam obrigados Também tem que ser uma coisa natural Mas assim Curtam a festa É isso mesmo Foi um investimento alto Então vamos curtir Pra gente Ter uma festa animada E com memórias maravilhosas Sem dúvida Pronto A segunda dica que a gente tem É que vocês não percam muito tempo Nas fotos formais Eu não estou dizendo Pra não fazer Essas fotos são extremamente importantes Inclusive eu já fiz até um vídeo Sobre a importância delas Mas que vocês tentem Se organizar o máximo possível Pra poder não perder muito tempo A dica é Contrate um cerimonial organizado Uma pessoa que saiba fazer A gestão do evento com qualidade Passe uma lista Com antecedência Das pessoas que você quer Naquelas fotos formais Pra poder de antemão Ela trazer essas pessoas Pra gente fazer as fotos E aí a gente vai conseguir Fazer esse trabalho De fotografias formais Na frente da mesa do bolo Muito rápido E já partir pro segundo passo Que seria o cerimonial Sem perder muito tempo Porque eu acredito que tipo 40 minutos ali Daquelas fotos ali É o tempo máximo mesmo Assim estourando Que a gente deve gastar Tem casais que querem fazer Em 10 minutos Também não é possível Fazer em 10 minutos A gente tem que ser realista E entender que Pra fazer um trabalho bem feito A gente precisa de um pouquinho Mais de tempo Mas também não vamos perder Muito tempo lá Procurando as pessoas Que vão fotografar Sem aquela organização Ser organizado É simplesmente chave Isso vocês vão perder Pouco tempo nessas fotos Já vão direto Pro cerimonial É onde vai começar A parte mais animada Da festa E aí a gente volta Para aquela primeira dica Que é de vocês se manterem lá Animados Junto com a banda Acho que a Ludmilla Deve perceber muito Nos casamentos Que as vezes os casais Perdem muito tempo Naquilo dali Acaba talvez até o repertório Dela de músicas leves ali E não chegou a hora De tocar a música animada E o pessoal casando Tá lá ainda tirando foto Mas isso aí interfere total Total Nos meus trabalhos Porque assim A gente O início de festa da gente Falando assim Da minha banda Já é animadinho Mas eu não vou começar a festa Tocando um regatom Tocando um sertanejo Tocando um forró Entendeu? Eu vou começar Tocando um popzinho As coisinhas mais sofisticadas De repente um samba rock Eu vou combinar Com os estilos que eles querem Tem aqueles noivos Mais tradicionais Que vão querer Aquelas músicas Para o pessoal mais velho E para a pista dançar Enfim Mas gente Uma hora no máximo Desse repertório Entendeu? A minha concepção é essa Geralmente a gente fecha Um contrato de quatro horas De festa Pronto Uma hora daquele repertório Mais tranquilo Aí é o tempo Eu acho que o tempo limite Assim Do cerimonial Autorizar a gente Lud Dança dos noivos A gente chama os noivos A gente toca a dança Que a gente combinou com eles Geralmente depois Tem a dança dos noivos Com os padrinhos Aí tem um brinde Alguns casais fazem o brinde E alguns cerimoniais A maioria já prepara A noiva para jogar o buquê E depois o cravo Pronto gente Aí é o pontapé inicial Aí assim Tem noivos que querem Fazer um discurso Também super bacana Mas eu sempre sou a favor De aquela coisa Não se demorar no discurso Porque aí vai o tio O pai O avô Aí às vezes As pessoas acabam cansando É Quebra muito Porque assim O cerimonial é uma quebra Na festa Mas é uma quebra necessária Entendeu? Pronto Depois que aconteceu ele A gente meio que Pronto Agora vamos animar Aí a gente vai puxar Aquele bloco de repertório Que a gente sabe Que está estourado Quando a gente toca A pista enche Pronto Encheu A gente vai tentar manter Aquela galera aí Aí pronto A gente olha Que se a gente começar Um sertanejo O pessoal se animou Porque tem festa Que o pessoal se animou Porque o sertanejo tem festa Que não Entendeu? E aí a gente tem A gente tem experiência Para saber o que a gente Pode fazer Para manter aquele público Mais animado Aquele público Mais no dance Aí o jantar é servido Depois de um tempo Aí o pessoal Sai um pouco do dance Fica menos gente Mas tudo isso A gente tenta fazer De uma forma Que tudo que a gente toque Mantenha as pessoas O máximo possível No dance A ideia é manter o dance O mais lotado possível Aí que entra também Uma banda que saiba Sentir a hora De introduzir As músicas corretas Para poder não Por exemplo Terminou o cerimonial Não colocar uma música lenta Que as pessoas Vão acabar se espalhando No buffet E vão fazer outras coisas E não ficar na pista Então já introduzir Uma música Que seja de impacto Que esteja bombando Naquele momento Para poder as pessoas Ficarem ali Segurar E assim Colocando uma música Atrás da outra Sentindo o público Eu percebo muito isso No seu trabalho Que você sabe sentir Se tem pessoas Mais velhas na pista Já toca um estilo De música Que sabe que vai agradar Mais aquele público Se tem pessoas Pede Se tem pessoas mais novas Sabem que você vai tocar Um estilo de música Que sabe que está agradando Aquele público Então isso é Simplesmente fantástico Mesmo e muito importante Para ter uma festa divertida Com certeza Ludmila Mais alguma dica Que você acha Que seja importante Dar para as pessoas Para a festa animada Eu acho assim gente Que hoje em dia A gente tem no mercado Muito mini wedding E casamentos médios Antigamente a gente tinha Um número maior De casamentos gigantescos De 500, 600, 700 convidados Mil convidados Hoje em dia está mais raro Tem mas é mais raro Então assim Eu acho que os meus Tem que se preocupar muito Com tipo assim Eu vou ter 120 convidados Eu vou ter 200 convidados Eu vou ter 350, 400 convidados Beleza Define isso Antes de fechar o buffet Entendeu Verdade Porque você pegar Um buffet grande Para 150 convidados A banda vai ter que fazer milagre Porque os convidados Vão ficar muito distantes Um do outro Vai ficar muito disperso Então assim O interessante é Se você tem um número Pequeno de convidados Pegar um local Que não seja muito pequeno Comporte muito bem Aquelas pessoas E se você tem um número Um número maior de convidados Pegar um local mediano Que você sempre pense assim Esse buffet aqui está ótimo Para ver a quantidade de convidados As pessoas vão interagir Entre si Não vão ficar as mesas Muito distantes Vai ficar confortável Porque também não é interessante Você pegar um número De convidados enorme E botar num local menor Que não conforte ele É porque as pessoas Vão acabar não tendo Interação Interação Elas não vão conseguir ir para a pista Porque está muito quente Muito cheio Muito perto Então a banda muito longe Dos convidados Exatamente E os convidados muito longe Uma mesa muito longe Uma da outra Aquele salão vazio Entendeu Tudo isso vai influenciar Totalmente mesmo No resultado ali Da relação banda convidados Convidados banda E na animação da festa Consequentemente Então a relação convidado Tamanho do espaço Buffet Número de convidados Tamanho do espaço Eu acho que interfere Total também Na questão da Interação dos convidados Entre si Consequentemente com a mão Com certeza Isso é importante Fica importantíssimo Uma mesa também Que o Ludmilla Moral Tem aí para você Eu observo muito isso Que a Ludmilla falou Em alguns casamentos Às vezes as pessoas Convidam muitas pessoas E colocam elas Num buffet muito pequeno Que não comporta Aquela grande quantidade De convidados E isso faz exatamente O que ela disse A festa não fica animada Porque as pessoas Acabam não indo para o dance Porque ela está muito cheia Ou então Elas ficam muito Retraídas ali Sem conseguir dançar Sem ter liberdade Para dançar E isso influencia Até o meu trabalho Como fotógrafo Porque eu também Não consigo Trabalhar com espaço Às vezes eu tenho que Fazer as fotos Muito de perto E isso não fica bonito Porque acaba gerando Um pouco de distorção Nas fotografias E não fica legal Então você tem que ter Muita mesmo noção Conversar com o cerimonial Antes Ter certeza mesmo Não ir logo Na desculpa do buffet Ah não Aqui cabe 180 pessoas Sempre que na verdade Só cabe 100 Veja pessoas Que já fizeram festa Naquele local E converse com elas também E interfere até No tamanho do palco Às vezes Total A gente tem que diminuir Às vezes o palco Porque no final das contas Ficou muitos convidados Para um espaço pequeno Aí muita mesa Aí o bar Não sei o que Não sei o que Mas vamos cortar Um pedaço do palco Atrapalha também a banda Porque por exemplo O guitarrista tem uma pedaleira Lá Usa Se quer subir no palco E o pessoal vai pisar em cima Precisa ter espaço Porque então Tem que ter exatamente É a logística Isso é a questão De logística mesmo De logística Muita gente Às vezes não tem essa noção Eu entendo O motivo De elas não terem essa noção Elas estão casando Outra da primeira vez Exatamente Elas não organizam festa Então cabe a você Escolher um cerimonial Que você sabe Te orientar bem Conversar com a sua banda Também Para poder pedir A orientação deles Que a gente está dando Essas dicas aqui Mas você conversando Pessoalmente Você vai ter mais dicas E é isso aí Mais alguma dica A gente falou Da questão Do local pequeno Com muitos convidados E a questão também Do buffet grande A gente tem bifes enormes Aqui em Fortaleza Maravilhosos e tal Mas que eu acho Que não Não é bacana Você fazer uma festa Nesses bifes Com 150 convidados Já aconteceu De eu fazer festa Em bifes enormes Com 150 convidados E fica aquela coisa Assim Totalmente Estranha na verdade Palco enorme Público longe Público longe Entendeu E As pessoas não conseguem Interagir entre si Porque é muito grande O buffet E pouca gente Então assim É realmente o equilíbrio Você pegar o número De convidados Na sua festa E colocar no local Que comporta aquele número Perfeitamente Para ficar confortável Para fornecedores Vocês E convidados É isso Eu acho que essa dica Foi simplesmente fantástica Para vocês Então É boa Mais alguma coisa Que tu queria ponderar Sim Eu acho que a gente Pode finalizar A gente falando A questão do palco Assim A banda Ela depende de dois itens Fundamentais Para Fazer um trabalho Bem feito A gente precisa De um som bom E a gente precisa De uma luz De palco boa Na minha banda Os noivos podem fechar Isso comigo Diretamente comigo E é interessante Até que fecha Porque já é uma equipe fixa Então assim A gente já sabe Como é que trabalha a equipe Já sabe como é que funciona Cada buffet E tal Mas gente Uma coisa que eu tenho notado Cada vez mais Quanto mais vocês investirem Em palco Eu digo isso Por uma questão Simples De estética mesmo De eu poder entregar Para vocês um trabalho Perfeito Não é por uma questão De lucro não É quanto mais vocês investirem Em palco Mais dinheiro eu ganho Não é isso Exatamente Na verdade eu tenho Mais responsabilidade Muito mais responsabilidade Em cima de mim Em compensação Vocês vão estar recebendo Um serviço muito melhor Porque o palco Gente Bonito Um palco Com tamanho bom Para aquele tamanho De banda Que a gente está levando Com uma luz diferente Com um painel diferente Que a gente montou Especialmente para aquele dia Entendeu Uma coisa diferente mesmo Os convidados Vão olhar para o palco Já vão Caramba Já vai chamar a atenção deles A gente fez agora Dia 3 de janeiro Um casamento Que a gente gravou no material O último material da banda E está prestes a sair O pessoal da Blue Films Vai entregar para a gente E eu quero muito Soltar esse material Porque foi o palco Mais lindo que eu já fiz Na minha vida A gente investiu nesse palco Os noivos foram bem beneficiados Com isso Eles tinham contratado Uma estrutura bacana Mas a gente acrescentou mais E foi a primeira festa Que eu fiz Que eu vi os convidados Completamente Embasbacados Com o palco Vindo falar com a gente Entendeu E falando com o cerimonial O cerimonial me deu esse feedback Foi a Larissa Larissa Malud Todo convidado Chega para mim Elogiando o palco Porque está um negócio Animal Ficou lindo Ficou lindo Todo mundo ficou lá Curtindo do início Do início a fundo As festas mais animadas Que a gente já fez E a gente vai poder mostrar Isso para vocês Quando o material sair Então gente Assim Quando a gente faz Uma festa de casamento A gente pensa muito Na questão da animação Eu sei que é o que vocês Mais cobram da gente Então assim Vamos investir Nessa questão de palco Porque na estrutura Na luz No painel Uma forma de deixar O palco diferente Num piso diferente Numas cortinas diferentes Atrás Porque o retorno Que vocês vão ter É imenso Entendeu Vocês vão ter memórias E uma festa animadíssima Isso Tu falou da parte Da banda E da parte Do retorno Das pessoas Que estavam convidadas Ali Mas da minha parte Também isso é essencial Eu sinto total diferença Quando eu chego Num buffet Que tem painel de LED Que tem uma iluminação Bonita Que a luz é boa Que eles contrataram Uma empresa responsável Para poder fazer Aquela luz ali Foi pensado Foi pensado Exatamente Não é qualquer doidinho Que chegou lá E colocou lá Só uma luz Para poder Porque iluminação Não é clarear o ambiente Não Iluminação É totalmente diferente É efeito É passar sensações É mostrar emoções Criar uma ambiência De acordo com o tipo de música Que vai ser colocado Total Então isso é muito importante E o resultado Das suas fotografias também Que é a minha parte É a parte que eu entendo É simplesmente fantástico As fotos Que vocês tomam Por exemplo agora Estou colocando algumas fotos Para vocês verem De pessoas que investiram Em iluminação Vocês podem ver Que faz total diferença Então sigam esse conselho Da Ludmilla Invista em iluminação Invista em palco Invista em estrutura Porque vai Realmente vale a pena A sua festa Vai ser mais animada Com isso também São pequenas coisas Que você pensa Que não Se eu contratar Uma banda boa Minha festa Vai ser animada Não, não é só isso também Tem essas coisas Esses detalhes pequenos Que a gente está dizendo Para vocês aí Que são extremamente Importantes também E fazem a diferença Eu costumo dizer Sabato Que a gente É 50% Som Sabe Porque o som Também faz parte Da estrutura É a banda Do Michael Jackson A banda Do Steve Wonder Num som Que não preste Não tem um resultado bom Com certeza Então Isso é importante Estar ali com a gente Com a estrutura da banda E a luz O som vai dar Aquela qualidade de áudio Um som que não vai incomodar Os convidados Que o convidado vai estar Na hora que estiver no dança Vai estar ouvindo Um som bom de qualidade Vai estar animado Um som que vai animar ele E o pessoal Que quer ficar conversando Na mesa Também vai conseguir conversar Não vai estar incomodando Exato Animando e não incomodando Exatamente E a luz vai estar ali Iluminando o palco Interagindo com os convidados Do dança E não vai estar incomodando O pessoal da mesa Entendeu Porque também não adianta nada A gente entupir de luz o palco Quando está o maior painel A maior iluminação E não ser uma coisa pensada Tem que ser pensada Entendeu Porque senão fica muito over Quando eu trabalho Por exemplo Com empresas Que não sabem iluminar direito Eu tenho muito trabalho Na hora das fotos formais Porque a luz dele Fica vazando Na frente da mesa do bolo E aí eu tenho que ficar Esperando aquela luz passar Para depois eu tirar foto Então isso já me dá trabalho Nesse tipo de coisa Então tem que conversar Com a sua banda Conversar com o seu cerimonial Vocês tem que conversar Com a gente também Exatamente Para a dança dos noivos Os fotógrafos sempre pedem Para a gente deixar A gente já sabe A luz branca A luz branca A gente depende total do outro Eu dependo O Arthur depende de mim Eu dependo do cerimonial Eu dependo do BIP A gente depende do outro É uma cadeia de pessoas Se ajudando ali Para poder levar o melhor Para os casais Que contratam a gente Então conversem Com os fornecedores de vocês Com o cerimonial de vocês Entendeu gente Conversem com a amiga de vocês Que contrataram Os fornecedores que já casaram Peguem indicações Informem-se nos grupos de noivos Que tem muito E visitem os fornecedores Conversem com eles Porque isso é o mais importante Sem dúvida nenhuma O orçamento é importante Mas é bom vocês irem conversar Para a gente explicar Como é que funciona tudo São muitas dúvidas Muitos detalhes E eu acho que tudo isso Sendo bem direcionado Bem unido A gente vai ter uma festa Animada Porque tem tudo Para ser muito animado O vídeo ficou longo Para caramba Se você estiver ouvindo A gente até aqui A gente tem que agradecer Obrigada Obrigada Por ter tido paciência De ouvir aqui Mas eu espero que essas dicas Tenham sido úteis para vocês Se tiver gostado do vídeo Segue aí a Ludmilla também Está o link dela Na descrição E com o Instagram dela também E o canal do YouTube Segue o meu canal também Segue a gente no Facebook No Instagram E todas as redes Que a gente vai estar tentando Sempre estar passando Conteúdo legal aí para vocês E é isso aí pessoal Até a próxima Tchau gente Prazer viu Um abraço Tchau 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 Tchau